Nhaim, queridinhos, então, né? Estou invadindo aqui mais uma vez, né? O canal do Mutazudo Pra tá mostrando pra vocês pegando aqui o Diamante Royale O Diamante Royale começou agora, né? Tá babado Adorei muito essa esquina, né, meu amor? Porque tá uma coisa assim que é diferente, né? Então se você não me conhece Eu sou Natasha Catefire E eu tô aqui participando do canal do Mutazudo Pra mostrar pra vocês como eu sou sortuda E eu vou tá pegando aí esse Diamante Royale Nas primeiras rodadas, né, meu bem? Vamos tá entrando aqui Mas se você ainda não é inscrito no canal Vai se inscrevendo, né? Vai deixando aquele like babadeira Vai deixando a deitada da madrinha, tá, meu amor? Vai enfiando aí a deitada da madrinha no like, tá, meu bem? E vai também deixando comentário, né? Porque eu gosto de ver comentários E eu respondo todos, tá, meu bem? Eu respondo vários comentários Então vai deixando aí o like e o comentário E vai se inscrevendo também, tá? Vamos lá, eu já vou entrando Já vou dando logo a rodada, né, meu bem? Coloca aqui no Diamante Royale, né? Já tá com a girada aí pra ganhar Olha aí, você tá passada? Você tá passada? Que eu peguei aqui a sensação de ferro Na primeira rodada Ai, meu amor A Macubé é fortíssima, tá, meu bem? Só coisa de Natasha Cadeirão mesmo Pra tá fazendo isso Oh, Natasha Cadeirão mesmo E você tá passada? Você consegue fazer desse jeito? Igual a madrinha, meu bem? Não consegue Isso aqui é uma coisa diferente Agora vamos tá vendo aqui esse skin, né? É um skin muito babado Que eu vou usar muito ela, né? Vai combinar muito com o Bandeirão Deixa eu mudar aqui de personagem Colocar a Santa Capela A K-pop, né? Agora já vamos trocar essa roupa dela do lixão E colocar uma coisa mais digna, né, meu bem? Você tá passada agora? Puts, não é um defeito Quer ganhar 10 reais fazendo recarga no seu Free Fire? Presta atenção que eu vou te mostrar Aqui no aplicativo Homem Digital Você consegue tá ganhando 10 reais A partir da sua primeira recarga Utilizando este aplicativo E continua ganhando mais 10 reais Cada vez que você indica um amigo pra utilizar também Pra você ganhar é muito fácil Basta baixar o aplicativo E tá utilizando o meu código Que eu tô deixando aí na descrição desse vídeo O código também é esse que tá aparecendo na tela Aqui nesse aplicativo Você consegue tá fazendo recargas E também ganhando os bônus de 10% Em cima de cada recarga, galera É só você baixar Colocar o código E começar a utilizar Achou pouco 10 reais? Quer continuar ganhando? Indica pros teus amigos também E aí, gostou dessa ideia? Então é só baixar, galera O link tá na descrição desse vídeo E o código é esse que tá na tela Se você também conseguir pegar Vai deixando aí no comentário Tá, meu bem? O que que tá acontecendo? Um beijo Deixa o like Se inscreve no canal, tá? E um xerinho no pau Tchau! Tchau!